E estamos de volta e olha só quem está aqui novamente, a Mariana de Arassatuba. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Maíta. Seja bem-vinda mais uma vez com essas deliciosas de chocolate. Você gosta de fazer um doce, né? Eu também. E aí, para você que adora um doce, adora chocolate, olha aí, uma receita que você consegue fazer na sua casa, sem muita culpa, porque ela é saudável. E hoje você trouxe para a gente... Aqui, então, a gente vai fazer um bombom de tâmara com morango. Aqui a gente vai usar um chocolate vegano e zero açúcar. Então, é uma super opção para você consumir um docinho saudável, sem precisar sair da dieta. E é super prático. Vocês vão ver, assim, que a gente usa só três ingredientes, não faz muita sujeira. Então, realmente é muito fácil. Vamos lá, então? Pera lá, quatro morangos, é isso? Isso, quatro morangos. Morangos, e aqui a gente vai fazer com seis tâmaras, mas a quantidade também fica aí a critério de vocês. Já anotou? E papel e caneta para você anotar como é que você vai fazer essa receita. E agora a gente está no quadro Comer Bem com a parceria do Supermercado Estrela. Comer Bem com a parceria do Supermercado Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Então, vamos lá, Mariana. Mão na massa, mão no chocolate. Vamos lá, então. Aqui a gente vai usar 200 gramas desse chocolate vegano e zero açúcar, quatro morangos, e aqui a gente vai fazer com seis tâmaras, mas a quantidade também fica aí a critério de vocês. A gente vai derreter em banho-maria, tá? Até ele derreter por completo, ou se não, você pode fazer também esse derretimento no micro-ondas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, com a panela com água, vou colocar esse chocolate. Quando o chocolate está derretendo em banho-maria, a gente vai estar olhando, a gente vai fazer o corte dessas tâmaras para colocar dentro um pedacinho de morango. Então, a tâmara que a gente está usando é tâmara com caroço, tá? Então, aqui, ó, com a faquinha, eu vou fazer um corte. Eu não vou cortar ela por completo, eu só vou cortar até metade dela. E aqui eu já consigo ver esse carocinho. Vou retirar o caroço, por dentro fica uma cavidadezinha que eu vou completar com um pedacinho de morango. Olha só, então tem que ser a tâmara com o caroço. Exato. Então, aqui, ó, um pedacinho de morango, eu vou encaixar no lugar desse caroço. Eu vou despejar o chocolate aqui, pra gente banhar essas tâmaras. E aqui, então, com a ajuda de um garfo, eu vou mergulhar essas tâmaras aqui dentro. E ela vai ficar um bombonzinho. Logo após esse processo, a gente vai levar na geladeira até esse chocolate endurecer. Qual é o tempo correto pra deixar? Na geladeira pode ficar em torno de 5 a 10 minutinhos. Rapidinho também. Rapidinho, até se você colocar o dedo, tiver durinho, já pode tirar, consumir. E ele pode ser consumido em quantos dias? Esse docinho, ele dura, assim, no máximo 2 dias. Então, é importante consumir dentro desse período. A gente vai levar esses nossos bombonzinhos lá pra geladeira, até endurecer. Gente, olha só. Ó, dá pra acreditar. Um bombom caseiro, vou colocar aqui, ó. Olha só. E com recheio de tâmara e morango. Dois recheios? Isso mesmo. Bora ver? Realmente é uma delícia. A tâmara, o morango, dá um tchan, assim, não fica tão doce. E ao mesmo tempo é doce, maravilhoso. Bom, depois de comer, porque eu vou comer um só, né? Bora correr? Mariana, mais uma vez, muito obrigada. E venha sempre, ok?